E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, Agiacopter. Hoje vou compartilhar com vocês aí, né, já estamos aqui na página inicial aqui do AliExpress. Mas ontem eu fiz uma postagem aí sobre um comunicado aí que eu vi, uma notícia que eu vi que o governo brasileiro aí vai isentar os impostos sobre produtos de informática aí, né, para incentivar a tecnologia aí no Brasil. Se eu não me engano, era sobre informática e produtos de comunicação. Desculpa, desculpa aí o tilt. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Agradecer a todos aí que são inscritos, né, como sempre. E então a gente veio aqui para a página inicial do AliExpress, né, normal, né, como eu postei o vídeo ontem, remessa conforme vem aí, né, então o AliExpress vai aderir. Mas eu vi uma notícia aí no Google, no Oráculo, o que sabe tudo, né, no Google informando que produtos de informática seriam isentos, né, de taxação. Então, sendo importados aí da China, AliExpress, Banggood, né, essas lojas, Shopee, não sei se isso é real, né, é um comunicado aí que eu vi num anúncio que estava passando aí no Google. E espero que seja verdade. Então, vamos começar aqui, ó, já temos de cara aqui na página inicial, né, placa de vídeo RX 580 de 8GB por 472, outra aqui por 372. Então, aqui na AliExpress tem bastante variedade, né, e se for como o comunicado que eles falaram, né, comunicação também, aqui temos microfone sem fio, né, o tal de microfone de lapela. Temos SSD, imagina, ó, disco rígido, original 8TB por 6,43, né, isso aqui é uma propaganda só pra te chamar a atenção, né, porque se a gente ler aqui embaixo, tá escrito produtos semelhantes. Provavelmente, se eu clicar aqui, não vai ter esse disco aqui, né, por esse valor. Ó, é, na realidade, aqui nesses produtos da AliExpress, né, dessas lojas da China, a gente tem que prestar bastante atenção no anúncio, clicar nele e verificar. Na realidade, esse valor aqui de 6,43 reais aqui é referente a um adaptador USB tipo C, né, já não é o disco rígido no caso. Mas, claro, né, tem os discos rígidos aqui, os SSD, né, na realidade não é disco rígido. Mas o valor não vai ser esse, se a gente clicar aqui e selecionar, a gente tem várias opções aqui, então se a gente clicar no SSD, ele é 89,43. Não tá um preço ruim, né, mas a gente também não sabe muito a procedência, né, se o produto é bom ou não, na realidade. E uma coisa aí que o pessoal aí do YouTube não mostra muito, né, aqui no rodapé, na parte de cima, no rodapé não, desculpa, na parte de cima aqui, ó. Como eu sou afiliado da AliExpress, eles mostram pra gente os ganhos, né, que a gente pode ter indicando um produto desse pra vocês pelo link de afiliado. E vocês ajudam o canal aí a ter uma comissãozinha, né, uma comissão pelo produto que vocês comprarem aí. Então aqui uma estimativa, né, de comissão de 7% em cima desse produto. Se tu comprar o produto mais simples, né, que eu acredito que seja esse adaptador aqui, ó, USB tipo C, eles dão 7%, então tu pode chegar a 75 centavos até 17 reais. O 17 reais, o 17 reais aqui com certeza é sobre os SSD aqui, né, que é uma porcentagenzinha que eles pagam pra gente aí fazer a divulgação do produto. Bom, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, eu quero compartilhar com vocês aqui todos os produtos que eu adquiri aqui da AliExpress, né, com o tempo aí, eu acho que desde 2014, se eu não me engano, eu compro produto deles aqui. E eu posso dizer pra vocês assim, ó, eu nunca fui taxado em nenhum produto. Nenhum produto. No meu pensamento, né, pra mim, eu acredito que eu nunca fui taxado em nenhum produto pelo simples fato de eu comprar produtos pro meu uso pessoal, né, não produtos pra ser revendidos. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque muita gente chega aqui na AliExpress, ah, vamos dizer, ah, microfone de lapela, ah, não sei o que, smartwatch, né, são os randos. Reloginhos inteligentes, né, aqui, né, aqui, ó, esse relógio aqui, ó, é 48 reais. Não, ah, não, ele dá um código de 48 reais. Mas vamos entrar nesse reloginho aqui pra gente ver, assim, só pra tirar uma febre. Quanto é que ele custa? Ó, é um relógio até bem caro. Na minha opinião, né, claro. Mas a qualidade, de repente, é boa. Ó, aqui eu já vejo a comissão que eu posso ganhar na parte de cima. Aqui tem um cupom de desconto, né, que é o cupom que te dá os 48 reais lá de desconto. Então, já baixa um pouco o valor do relógio. E aqui na parte de cima eu vejo quanto eu posso ganhar, ó. Se tu comprar o mais simples, 7% do relógio mais simples, eu ganho 189 reais. Se tu comprar a versão mais completa, né, o mais moderno, vamos dizer assim, eu posso ganhar até 208 reais de comissão. Então, é uma estimativa que eles dão pra gente. E por que que eu digo que eu nunca fui taxado? Porque, na realidade, eu vejo isso aqui, eu vejo uma oportunidade de revender um relógio desse, e eu me empolgo, vou lá e compro 10 relógios desse. Gente, o pessoal da alfândega, eles sabem que a pessoa não vai comprar 10 relógios pra usar o uso pessoal, entendeu? Você sabe que isso aí vai ser aí pra revender. E quem é o pessoal da alfândega? Não é a Receita Federal? Quem é que faz a fiscalização lá? Não é a Receita Federal? Posso estar enganado, posso estar falando bobagem, mas daí vocês me corrijam aí nos comentários. Aí a Receita Federal, eu tenho meu cadastro na AliExpress, tenho meu CPF, tenho meu nome, e eu compro 10 relógios desse aqui. O pessoal da Receita Federal vai lá, com certeza, pesquisar o meu nome, com o meu nome e com o meu CPF, e eles sabem se eu sou empregado, se eu sou autônomo, se eu tenho conta em banco, se eu não tenho, se eu tenho dinheiro guardado. É uma pesquisa deles, eles sabem. E daí eles avaliam assim, pô, mas, né, o tal de águia cópter lá, vamos dizer assim, né, meu nome é Rodrigo, mas vamos dizer assim, o águia cópter lá comprou 10 relógios. Cada vez que dá o bip no scanner deles lá, cai o nome do águia cópter. Não, mas não pode, esse cara não vai usar 10 relógios. Né? Relógio a gente se usa um, vamos dizer assim. Então, com certeza, eles vão querer taxar, entendeu? Eu digo isso porque agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, minha conta, meus pedidos. Vamos entrar nos meus pedidos aqui. Ó, um dos últimos pedidos que eu comprei, né, foi aquela promoção do AliExpress, tudo por, por, se eu não me engano, 15,99, né? Uma das últimas promoções que teve aí foi 15,99. Então, mas nessa promoção tu tem que comprar 3 produtos pra eles te enviar, se é 15,99, mas um produto só eles não te enviam. Eles não deixam tu fazer a compra. Então, eu comprei 3 de 15,99, o valor aí de 62 reais, né? Olha só, ninguém mostra isso aí pra vocês, né? E aí o youtuber aí mostra pra vocês as compras que eles fazem e quanto eles pagarem, né? Eu mostro porque, na realidade, o que eu comprei aqui eu não quero revender pra ninguém. Porque, né, eles compram e vão meter uma porcentagem em cima, um valor mais alto pra revender. Então, claro, você tem que tirar o lucrinho deles também, né? E eles revendendo pra vocês aqui, vocês já tá no Brasil, vocês não vão pagar taxa nenhuma, entendeu? Então, não tem perigo de ser taxado. Se o valor que eles estão postando pra venda for aceitável por vocês, tá tudo certo, entendeu? Vocês vão comprar, ele vai ganhar, vocês vão achar um valor bom pra vocês, vai dar tudo certo. Então, essa minha última compra foi o quê? Naquela promoção de tudo por 15... Acho que é 15 por 9,9, né? Se eu não estiver falando bobagem. Eu comprei uma lanterna que diz ser uma super lanterna, né? Boa lanterna, funcionou, tudo tranquilo. É uma XHP120 de 100 mil lumens. Então, assim, muito boa lanterna, gostei. Um barbeador, né? Aqui, um barbeador. Também funcionou, funciona tudo perfeito. E um pendrive de 32GB de metal. Eu tinha um pendrivezinho aqui de plástico e essa partezinha dele aqui começou a trincar e ele ficou muito ruim pra gente poder encaixar na USB. Funciona também, mas o de metal aqui eu acho que eu não vou ter esse tipo de problema. Aí, eu tive uma vontade de montar um PC pra mim que eu pudesse jogar jogos antes disso, né? A gente tá regredindo, agora a gente tá voltando ao passado, vamos dizer assim. Então, eu tive a vontade de montar um PC pra mim porque aqui no Brasil é tudo tão caro, né? As peças e montar um PC pra gente jogar jogos ou editar um vídeo é tudo tão caro. Então, eu decidi montar um PC pra mim e comecei a pesquisar. Pesquisar e vi a oportunidade de comprar também na AliExpress. Então, eu comprei essa placa de vídeo, né? Da Sherry 51 Risk uma RX 580 de 8GB de 256 bits 2048 SP GDD R5 por R$456,00. Quando eu... Antes de eu comprar eu pesquisei bastante, né? Eu entrei nos canais do YouTube e tudo, né? Que falam sobre informática e vi eles falando muito ó, meu a situação é a seguinte peças de computador placa-mãe placa de vídeo memória RAM isso é tudo taxado isso é tudo taxado sabe? É uma coisa assim, ó eles pegam uma onda assim de falar que tudo é taxado porque eles foram taxados entendeu? Os canais que eu assistia por isso que eu digo pra vocês os canais que eu assistia era aqueles caras assim que ele comprava uma placa-mãe eu comprava uma placa de vídeo ele comprava 5, 6 placa de vídeo numa tacada ele já comprava com a intenção de chegar e revender e eu não eu comprei essa placa de vídeo pro meu uso pessoal então eu digo assim se vamos dizer assim se a fiscalização olhar e puxar o meu histórico eles não vão ver que eu comprei 4, 5 placa de vídeo eles vão ver que eu comprei uma placa de vídeo entendeu? Tanto é que eu não fui taxado eu paguei os 456 recebi grátis em 15 dias antes da placa de vídeo eu comprei o kit esse kit aqui que até olha o valor que eu paguei eu paguei 872 então quer dizer hoje se eu entrar ali na AliExpress esse mesmo kit aqui ó pra vocês verem como vai passando o tempo vai até baixando né depende eu sei que depende muito do dólar mas eu tô mostrando aqui pra vocês o que eu paguei se vocês entrar lá hoje e não tiver esse valor tiver mais ou tiver menos não leve esse por base entendeu? pesquise pelo conjunto porque a gente sabe que o dólar sobe e eles trabalham conforme o dólar então se o dólar sobe tudo sobe se o dólar baixa tudo baixa mas eu entrei agora recentemente não faz muito tempo umas duas semanas atrás e eu vi esse mesmo conjunto aqui com processador e memória RAM só que a diferença que devia ser 16 GB de RAM tava um kit com 32 GB de RAM tinha 4 pentes de 8 GB e o valor era 690 680 690 mais ou menos né que eu me lembro assim então quer dizer aumentou a memória RAM o mesmo kit aumentou a memória RAM e o valor baixou entendeu? então eu comprei a placa de vídeo né comprei o conjunto aqui isso aqui é um um kit da é Xeon né na realidade é um processador né 2670 E5 2670 a placa mãe é da Maquiniste muito bonita a placa muito robusta gostei muito achei muito bonita a placa e assim bem robusta tu vê que é um produto de qualidade né não é assim coisa mal acabada tudo muito bonito mesmo é o modelo da placa é uma é uma MR9S X99 com um processador né como eu já falei e 16GB de RAM não fui taxado esse kit eu também não fui taxado o pessoal fala na época que eu tava pesquisando eu acho que isso faz o que faz não sei se tem data aqui pra gente olhar mas a época que eu tava olhando aqui vamos dizer que faz uns 5 meses não faz 5 meses mas vamos dizer que faz uns 5 meses atrás pá tu pesquisava no YouTube o pessoal ó meu pá placa mãe memória RAM placa de vídeo é tudo taxado no AliExpress quando chega no Brasil e aqui tá o mito entendeu pode ser sorte pode ser sorte sei lá posso ter tido sorte mas pra mim é isso que eu falei pra vocês eu não compro 10 placas mãe dessa pra chegar tudo numa vez e eu revender né o pessoal tem um sistema lá tem o teu CPF tem o teu nome vai pesquisar com certeza vai ser taxado entendeu aí o cara tem um canal lá vamos dizer de informática toda semana chega processador memória RAM e placa mãe 4, 5, 6, 7, 8 toda semana os caras vão querer taxar tanto é que eu já assisti um canal é tecnoart eu já vi um vídeo dele dele falar que compra em nome de outras pessoas que nunca compraram na China pra poder evitar a taxação então quer dizer que faz um pouco sentido né do que eu tô falando de tu comprar muitos produtos só no teu nome os mesmos produtos repetidos e o pessoal da alfândega lá se ligar né ficar esperto que a pessoa não tá comprando pro uso pessoal tá usando pra fazer revenda no Brasil então bora lá continuar antes da placa mãe então né eu comprei essa chave de fenda elétrica com 120 peças no caso um conjunto achei bem útil os bits né que são as ponteirinhas aqui tem praticamente tudo que é aparelho quase celular videogame computador serve pra bastante coisa ela não é uma chave assim nossa pra um esforço bruto entendeu mas pra ti ah vou desmontar um celular excelente ah vou desmontar um videogame excelente muito bom muito bom mesmo gostei muito também funciona muito bem tem um ledzinho né caso não esteja muita iluminação pra enxergar aí o o parafuso que vai ser tirado muito show mesmo outros produtos que eu não e a chave também não fui taxado já vou deixar bem claro eu não fui taxado em nenhum produto desses que eu comprei que eu vou mostrar pra vocês aqui era outra promoção não me lembro agora se era tudo por 1599 ou tudo por por 1499 alguma coisa assim eu sei que os três tinha que escolher três produtos né escolhi um boné escolhi uma lanterna de cabeça aqui muito boa funciona muito bem clareia muito bem muito forte e esses fonezinhos de ouvido aqui nessa parte aqui também não fui taxado né utilizando novamente o valor total foi de 50 reais com 85 centavos esses três produtos o único produto é que não funcionou corretamente foi esses fonezinhos não sei se estava muito tempo guardado um deles funcionou perfeitamente que era o principal né que os dois se conectam um com o outro via bluetooth e eu acho que era o principal ele estava funcionando perfeitamente se conectava transmitia o áudio normalmente e o outro não ligava o outro não não segurava a carga então acredito que ficou muito tempo parado lá a bateria de repente se esgotou no último e não quis mais segurar a carga essa é a minha opinião mas lanterna perfeita boné também bonézinho show de bola o outro produto que eu comprei foi esse microfone de lapela sem fio eu paguei 81 reais com dois né porque se a gente faz uma live vai fazer um vídeo aí pode conversar com outra pessoa as duas pessoas ficam com áudio ele promete mais ou menos vamos dizer assim uns 20 metros de distância a parte boa que eu gostei dele é que ele é sem fio né por ele ser lapela lá já disse que é um microfone sem fio claro e te dá toda uma mobilidade né você não precisa ficar travado dependendo ah o cabo alcança até que parte né então muito bom essa parte claro por esse valor e pelo que ele oferece ele é muito bom ele não é nossa que microfone que 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 capita uma voz limpa pura né claro que não até no momento eu tô conversando com vocês aí e é ele que eu tô usando né minha voz fica desse jeito aí usando esse microfone de lapela a loja me mandou um adaptador né essa pecinha que a gente usa no celular que é a base né a gente usa no celular eles mandaram um adaptador tipo C pra USB então eu posso ligar ele na CPU né como eu tô usando ele agora aqui pra conversar com vocês eu uso ele é direto aqui na minha CPU usando o adaptador que veio junto eu acredito que tenha sido um brinde porque aqui na foto não mostra adaptador nenhum então acredito que tenha sido um brinde aí que o vendedor da China lá me mandou e esse aqui foi o mais caro que eu paguei outra coisa que dizem que taxa muito que é aprendido vai pra Natel é o tal de drone esse também como vocês podem ver eu paguei mil e quatrocentos reais por esse produto aqui e a história desse produto é a seguinte eu tinha um um PS4 né um videogame eu sou uma pessoa humilde né pessoal assim eu não tenho uma condição financeira muito grande muito elevada então tudo pra mim adquirir é tudo muito suado muito né trabalhoso às vezes tem que né dar uma uma segurada fazer uma reservinha aqui uma reserva ali pra poder adquirir uma coisa que eu desejo então esse drone aqui aqui o KF-101 Max Zoom como vocês podem ver né é um drone aí que aqui diz que é 4K mas a 4K é só na foto e na realidade filme em 2 2.7K esse drone eu comprei ele com duas baterias porque a gente sabe né que o drone na realidade tem uma bateria é 20 minutos 18 20 minutos no máximo eles prometem 30 minutos mas nas condições de vento aí que a gente sofre e dependendo do dia aí né do calor a bateria sofre um pouco aí então é entre torno de 18 a 20 minutos aí e a história desse drone é a seguinte então eu tinha um PS4 e eu tinha o meu canal né que eu tinha aberto ele o Agacopter eu tinha criado o Agacopter no YouTube e o Agacopter era com intenção de postar vídeos de drone eu já tive outros drones mais simples e eu decidi comprar esse que era mais moderno um drone com GPS uma distância de 5 km é esse 5 km também é meio é meio assim suspeito né mas nos vídeos aí do Agacopter vocês podem ver aí porque que é suspeito então eu decidi fazer o que como eu não tinha os R$ 1.400 para comprar esse drone eu me obriguei a vender o meu PS4 na época para poder comprar esse drone eu digo vou arriscar e aí ficava com aquele receio pô todo mundo falando que é taxado vai se vai para Anatel como é que eu vou tirar esse drone de lá e se for taxado como é que eu vou pagar essa taxa quanto é essa taxa então é aquilo a gente arrisca a gente arrisca para ver se se dá certo podia arriscar podia ter tomado uma taxa que eu não poderia pagar e ter que mandar o drone de volta arriscando até não ter um reembolso porque se a gente for ver lá no anúncio da AliExpress da loja eles falam se tu não tem condições de arcar com as taxas não compro isso deixo bem explicado porque por causa de taxa de repente não haverá reembolso então eles deixam bem explicado isso aí então eu vendi o meu PS4 consegui vender ele por R$1.600 naquela época porque você sabe que um PS4 hoje em dia eu quero o olho da cara consegui vender por R$1.600 e ainda me sobrou uma gordurinha e eu consegui comprar ele por R$1.400 e aí eu trouxe ele para começar a fazer uns vídeos no canal comecei ele funciona muito bem é um drone que voa muito bem é um drone bem acabado então gostei muito e essa aí foi a história desse KF-101 hoje infelizmente pelo um erro meu ele está quebrado ele quebrou um braço e eu estou tentando solucionar esse problema dele mas tudo depende das condições financeiras de cada um além dele quebrar o braço eu acho que ele deu um curto e queimou uma placa controladora dos motores então essa brincadeira esse descuido vamos dizer assim custa R$500 vamos dizer assim para tentar consertar ele então de R$1.400 ele já vai depois desse conserto ele já vai estar por R$1.900 então tudo a gente tem que botar na ponta do lápis bom mas esse não vem o caso já contei a história do drone para vocês vamos continuar aqui então aqui eu comprei esse buzzer medidor de bateria porque antes desse KF-101 eu tinha montado um TBS peça por peça da China eu levei três anos para montar esse TBS da China comprando peça por peça então eu tive uma paciência enorme para poder montar e o TBS é esse que vocês estão vendo aqui também não tive muito sucesso porque comprei umas peças uma controladora que deu defeito logo no começo do projeto tive que esperar para comprar outra depois foi braço foi o corpo do drone foi motores foi bateria porque aqui ele vai bateria uma bateria separada tive que comprar um controle que eu vou mostrar para vocês mais aí para baixo para esse drone TBS então demorou em cerca de uns três anos para mim terminar o TBS fiz alguns voos com ele e vamos dizer que aposentei ele e comecei a pesquisar e a ter vontade de ter um drone já montado com uma tecnologia nova porque o TBS montado peça por peça já era uma tecnologia mais antiga e tinha que estar sempre trocando de peça para ir acompanhando a evolução no caso aí comprei esse buzzer que é um reloginho que ele testa a carga da bateria para a gente saber porque o TBS na realidade como a bateria dele é uma bateria separada do drone que a gente compra com amperagem com potência a gente tem que estar sempre monitorando para não deixar ela esgotar para a gente não estragar a bateria então esse reloginho era para auxiliar nisso aqui comprei mais um kit de novo daqueles de olha esse aqui eu acho que era uma promoção bem antiga da AliExpress que veio um microfone de lapela veio uma lanterna e uma fita de LED com controle remoto eu paguei R$29,13 eu acho que isso era R$9 alguma coisa cada um se eu não me engano era R$9,99 ou R$9 alguma coisa comprei os três também não fui taxado muito mais antigo foi comprei essa câmera 4K que vinha com controle remoto e um microfone de lapela ela é da Victor AC700 também não fui taxado grava em 4K a 30 frames e ela é 16 megapixels e tem estabilização EIS eletrônica paguei R$225 não fui taxando então meio que aqui era o carregador da bateria do TBS o tal kit RC M6 é um carregador multifuncional de alimentação de 150 watts para me alimentar a bateria a bateria que eu usava no TBS era essa aqui bateria lipo 3S de 1500 mAh aqui na foto diz que é 5200 mAh mas não era a que eu comprei era de 1500 mAh paguei R$80 eu paguei R$80 mas aqui total dizendo ah eu acho que a bateria parece que tinha um frete diferenciado aí eu paguei o total mesmo foi sendo R$16 então aqui comprei um suporte tipo o rádio que era do TBS para botar o celular comprei alguns cabos aqui era controladora essa foi a última que eu comprei porque a anterior dessa aqui ela estragou ela queimou então eu tive que comprar outra por isso que demorou mais ainda o projeto R$140 essa aqui é uma controladora APM 2.8 ela que faz o controle do drone ela que dá os comandos conforme tu dá o comando no rádio ela recebe esse comando e passa para o drone executar esses comandos e o rádio que eu comprei eu paguei aqui já está em dólar aqui já mudou naquela época eles não mostravam em reais aqui eles mostravam em reais onde está a controladora e um tempo mais atrás eles mostravam em dólar aqui eu paguei naquela época 81 dólares e 99 não sei mas o dólar era bem mais baixo do que hoje né e aqui eu comprei os controles os motores e os ESC do drone do TBS paguei 46 dólares e esse é o rádio esse rádio promete uma distância aí de 3 quilômetros né não fiz esse teste voei muito pouco voei só por perto de casa está ali guardadinho na caixa e era isso pessoal nunca fui taxado em nada da AliExpress nada mesmo então na minha opinião é isso aí o pessoal compra demais compra várias coisas repetidas aí para poder revender e o pessoal lá da fiscalização não gosta muito disso essa é a minha opinião deixa a opinião de vocês aí porque que vocês acham que muita gente é taxada claro tem exceções né de repente tu compra um reloginho sei lá caiu na mão do cara lá da fiscalização no dia ele não gostou entendeu no dia lá ele não gostou e vamos taxar vamos taxar menos outras vezes de repente pode ser vamos dizer assim de repente é muito produto e eles não conseguem taxar tudo não tem mão de obra para taxar tudo vai liberando para não deixar trancado vai liberando pode ser também entendeu agora vocês viram tudo isso aqui que eu comprei vamos ver lá o último produto aqui está a data eu disse que não sabia onde estava a data mas olha a data 2022 vamos ver lá no rádio lá o rádio olha o rádio 2019 olha os motores 2018 comprei os motores para o drone que eu estava montando olha o rádio 2019 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 a câmera 2022 2022 2022 2022 aqui 2022 chegou aqui 2022 aqui já foi 2023 então quer dizer lá de 2018 até 2023 ó 2018 ó de 2018 até 2023 eu não fui taxado em nada e produtos que muita gente jura de pé junto que seriam taxados é isso aí então obrigado aí pela atenção de vocês só queria compartilhar com vocês aí o que eu já adquiri aí na AliExpress né tem mais produtos mas aqui na lista não tá não sei não aparece a lista completa aqui mas já teve mais algumas coisinhas aí que eu comprei mas obrigado aí pela atenção de todos e agradecendo mais uma vez pela força que vocês me dão aí no canal se inscrevendo e deixando aquele likezinho comentário aí né pra fortalecer o canal e até um próximo vídeo valeu e obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto